A polícia prendeu uma quadrilha que usava falsas garotas de programa para atrair e sequestrar pessoas aqui em Manaus. De acordo com as investigações, as vítimas eram mantidas em cativeiro, amarradas, torturadas e roubadas. Nove pessoas estão presas. A quadrilha usava mulheres e travestis para atrair as vítimas, que acreditavam estar pagando por relações sexuais. Mas tudo não passava de uma armadilha dos sequestradores. Garotas de falsas garotas de programa e falsos travestis que atuavam como falsos garotos de programa, atraindo vítimas para programas sexuais. E no momento que essas vítimas se apresentavam ali para esse programa sexual, eles eram sequestrados. Levados para um cativeiro, amarrados, torturados. E aí naquele momento eles pegam o pix da pessoa, fazem várias transferências, pegam o cartão da pessoa, fazem saques desses cartões. Ou seja, pratica ali uma extorsão mediante sequestro, né? A travesti presa chegou à delegacia debochando da própria prisão. Segundo a polícia, ela é líder do grupo criminoso. E já havia até mandado de prisão expedido contra ela, por extorsão mediante sequestro. Os outros suspeitos eram investigados, mas ainda não tinham sido identificados. Eles acabaram presos em flagrante. Apesar da investigação em curso, a operação foi deflagrada de última hora. É que os policiais militares do batalhão de trânsito estavam na hora do almoço, quando foram abordados por um homem desesperado que havia sido libertado do cativeiro. Foi no bairro Petrópolis e foi próximo à casa. Ele relatou que ele estava em via pública, né? Indo ao trabalho no momento que ele foi abordado por essas pessoas. E aí, naquele momento daquele encontro, houve ali a captura dele. E aí ele foi levado para esse cativeiro, onde ele passou mais de 24 horas. Segundo a polícia, as vítimas sequestradas eram trazidas aqui para esta casa, um dos cativeiros da quadrilha. No local, elas eram torturadas. Foi nesse lugar, aqui no bairro de Petrópolis, que a vítima que procurou a polícia foi mantida por 24 horas. A quadrilha tinha outros cativeiros espalhados pela cidade. Nós encontramos dois locais que eram feitos de cativeiro, conforme a indicação dos próprios presos. Ou seja, em um deles, nós tivemos a indicação de quatro, né, doutor? Quatro vítimas. Só essa semana. Isso. E no outro cativeiro, transeuntes ali das imediações da casa disseram que havia forte movimentação de pessoas nos últimos dias. Então, a gente também estima que ali aproximadamente quatro, cinco pessoas ou mais também estivessem ali naquele outro cativeiro. Foram presas nove pessoas, mas restam pelo menos outras duas. Cada um aqui, dos que estão presos, tem uma participação. Pessoas que receberam pics, pessoas que atuaram na parte do saque, as travestis, as trans que atraíam esses clientes, garotas jovens aí que também atraíam clientes por meio de anúncios na internet, né, ou então se oferecendo na rua para esses programas e tal. E aí, a partir disso, que se desenrolou aí toda essa engenharia do mal, né, dessa quadrilha, que cada um tinha uma função, né, para poder subtrair esses valores dessas vítimas. A polícia ainda investiga para saber há quanto tempo os criminosos agiam e quantas vítimas foram feitas pelos sequestradores.